Será que um roteador, ele salva o histórico de buscas? Tudo que se acessar aí, será que fica salvo aqui? Bom, certo dia eu estava aqui analisando algumas coisas e me deparei com a alta procura de como apagar o histórico do roteador. E aí, pra minha surpresa, uma enxurrada de vídeos. Alguns ensinando a apagar esse histórico, outros afirmando que não fica salvo aqui, nenhum roteador salva histórico. Conclusão, muita gente acessando besteira na internet e tentando esconder isso. Muita gente falando besteira na internet, abordando esse assunto de forma errada. Vamos entender melhor sobre isso. Sendo simples e direto, o roteador salva histórico de buscas ou não? Sim, mas não são todos, depende do modelo. E eu sei que a maioria das pessoas que pesquisam isso são adolescentes. Mas se você é um pai que está preocupado com o que o seu filho faz na internet, antes de eu falar tudo sobre os roteadores, eu quero deixar uma dica extra pra vocês. Eu sempre divulgo aqui no canal o Kaspersky Total Security, que é um dos melhores antivírus do mercado, e lá nós temos um recurso, proteção para as crianças, que é bem completo. E vai te ajudar muito nessa tarefa. O Kaspersky Safe Kids te ajuda a gerenciar o tempo de uso do dispositivo dos seus filhos, protege contra perigos online, informa a localização do seu filho, o histórico de navegação é registrado, você pode bloquear sites, e por ele não ser um recurso apenas de computador, você consegue também registrar histórico de aplicativos usados, pois é compatível tanto para Android como para iOS. Vou deixar o link aí na descrição com 50% de desconto, e se você usar o cupom MAXDICAS, você garante mais 10%. Então vamos lá, galera. Falei que depende do roteador, né? Trouxe alguns aqui, e estou falando aqui de roteadores a nível residencial, porque falando de equipamentos corporativos empresariais, a coisa muda. É esse roteadorzinho que você tem aí na sua casa. Então alguns estão ensinando a pagar, né? Vou começar a acessar eles aqui, vamos começar com o TP-Link, e vamos ver se ele salva o histórico. Para acessar o roteador, você precisa estar conectado a ele. Aqui estou usando o cabo, mas você poderia fazer isso sem fio, com seu notebook ou com seu celular. É só abrir um navegador de internet e digitar aqui, por exemplo, o IP desse roteador, que é 192.168.0.1. Cada roteador tem um IP, algumas marcas padronizam isso, mas pode ser que alguém configurou ele aí e já alterou também esse IP. E aqui, como vocês podem ver, eu preciso de uma senha. A maioria dos roteadores que nós compramos hoje, no primeiro acesso, na primeira configuração, você já determina essa senha de administrador, para acessar as configurações dele. Antigamente, a gente tinha muito aquela questão do admin, admin, usuário e senha padrão. Só que hoje são poucos que ainda permanecem com isso. Você pode testar. Esse aqui, por exemplo, eu já configurei e coloquei a minha senha. Então, aqui em avançado, eu consigo vir aqui em sistema, registros de eventos de sistema. Olha só. Aí aqui nós temos alguns registros, também conhecidos como logs. Inclusive, alguns roteadores mais antigos da TP-Link, ao invés de estar aqui em registros, vai estar escrito histórico de alguma coisa. Aí a galera começou a confundir isso, achando que era histórico mesmo. E aqui não aparece nada de site. Isso aqui nada mais é que tudo que foi feito nesse roteador até agora, de configurações, de eu ter ligado ele aqui, ficou registrado. Vou atualizar aqui para vocês verem. Olha só. Pluguei o cabo de internet nele. Já registrou outras coisas aqui. Vou vir aqui, por exemplo, em LAN e vou alterar esse IP da LAN. Vou colocar aqui 1.1. Agora, para acessar ele aqui, tem que ser 1.1 também. Beleza, vamos lá de novo. Avançado, sistema, registros. E olha só, ele tinha registrado aqui esse DHCPS 0.100, agora já foi para 1.100. Eu vou tirar o cabo da WAN, o cabo que eu recebo à internet. Vou atualizar. Olha só, já deu a crítica aqui que o cabo foi retirado. Deu erro no servidor DNS. Então, é isso. Eu posso vir aqui e eliminar. Não vai fazer diferença nenhuma. Aqui ele não salva o histórico de acessos, de sites. Vamos pegar mais um roteador. Vamos pegar aqui agora esse tenda, que inclusive, o último vídeo do canal foi uma revisão sobre ele. O IP dele é o mesmo da TP-Link, 0.1. Se você tiver dificuldade de acessar o seu roteador, pesquise pelo modelo, como configurar tal roteador. Aqui no canal mesmo tem um monte. Aqui também, configurações do sistema. Eu tenho aqui, ó, logs do sistema. Olha só. Aqui está mostrando até alguns Macs, mas nada de site. Nenhuma informação aqui falando quais sites os dispositivos acessaram. D-Link também, mesmo IP. Aqui eu venho em gerenciamento, registros do roteador, verificar o log do sistema. Aqui ele já disponibiliza um arquivo. Vamos tentar abrir isso aqui. Consegui abrir aqui pelo bloco de notas. Olha só. Nada de site também. Muita informação aqui, mas nada de sites. Agora, olha só que interessante. Estou aqui com o roteadorzinho da ASUS. Vamos acessar ele. Aqui o IP já é diferente, ó, 50.1. Aqui tem um sisteminha bem completo. Aqui também eu vou ter, ó, registros do sistema. Então, todos os logs aqui. Só que eu já testei o roteador aqui da ASUS, melhores, que salva sim o histórico de pesquisas na web. Aqui eu até tenho o gerenciador de tráfego. Mas é um roteador mais simples. Agora, se eu pego e venho aqui, ó. Esse aqui é um simulador de um sistema, de um roteador da ASUS. Aqui um roteador melhor. E aí eu venho aqui em QoS adaptável. Eu consigo ver aqui, ó, histórico da web. Eu não vou conseguir visualizar nada aqui, porque esse aqui é um simulador. Mas como vocês estão vendo aí, ó. Já fiz análise aqui no canal do AX82U. AX82U e do AX88U, que são roteadores tops da ASUS. E lá eu consegui monitorar isso e até mostrei isso no vídeo. Mas é óbvio que eu preciso ativar essa função, histórico da web. Se não tiver ativa, não vai funcionar. Mas ele salva tudo. Tudo. Então, se o roteador tiver um hardware melhor, ou tiver um sistema diferenciado por trás dele, você vai conseguir sim salvar esse histórico da web. A maioria dos roteadores, por mais simples que eles sejam, você ainda consegue bloquear sites, bloquear dispositivos conectados a ele, fazer um controle melhor da sua rede. Mas essa questão do histórico da web, não são todos. Mas um outro exemplo de roteador residencial que também salva, são os Decos da TP-Link. Se liguem só. Vou tirar esse daqui. Estou usando no momento aqui, ó, o Deco M3 da TP-Link, que tem vídeo aqui no canal. E se liga aí no aplicativo. Aqui em Mais, eu vim aqui nas opções e ativei o controle dos pais. Aí eu coloquei o nome para o dispositivo que eu queria, comecei a analisar ele. Aí, por exemplo, cadastrei o meu PC. E quando eu venho aqui em Relatório Mensal, olha só que interessante, pessoal. Eu tenho aqui, ó, um ranking de cinco sites visitados. E ele pega os mínimos detalhes. Qualquer caminho que você fizer aí na web, vai ficar registrado aqui, viu? E vejam, ele salva todos os domínios. Olha aí, ó. Temos aí Game Pass, Antivírus, NVIDIA. Vamos no próximo aqui, ó, nesse iPhone, ó. Instagram, site da Apple, Facebook. Vamos dar uma olhada no S20 agora. Também Facebook, Samsung, um site aí da Google. Aí aqui, beleza, também tem a opção de limpar os dados do relatório. E aqui ele está listando os cinco sites, né? Lá no Asus, por exemplo, ele lista tudo. Então depende, mas uma coisa é certa. Um roteador Wi-Fi, ele pode sim armazenar o histórico de buscas, o histórico de sites que você acessou. E pode ser até um roteador residencial. Corporativo, isso é mais fácil de controlar, de gerenciar, pra vocês terem uma ideia, o seu provedor de internet, a operadora, ela possui o registro de todos os sites que você acessou. É óbvio que eles não vão ter uma equipe, uma pessoa pra ficar monitorando isso, até porque isso é crime, mas eles precisam ter isso lá registrado. Mas isso é um assunto pra outra hora, e eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa pra vocês. Se você é pai, é isso aí, a gente tem que monitorar mesmo, tem que acompanhar mais de perto o que o filho faz na internet. Sempre mantendo um bom diálogo, conversando sempre. Agora, se você fez besteira aí e tá acessando besteira, cria vergonha aí na sua cara, rapaz, e para com isso. Se gostou desse vídeo, não esquece de sapecar aquele like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativando o sininho pra não perder as novidades que eu mando aqui toda semana. Não esquece de conferir todos os links aí na descrição, inclusive vou indicar alguns roteadores pra vocês, me acompanha mais de perto lá no Instagram, aqui embaixo você confere outras dicas sobre redes de computadores, e aqui em cima o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.